E aí, galera, o Giro de Notícias hoje tá pegando fogo, hein? Assiste até o final que o negócio aqui no Rio tá movimentado. Tivemos entrevista do candidato à presidência do Vasco, ou presidente eleito, nas eleições do dia 7 aí, falando aí de Hulk, falando de Alex Teixeira, e tivemos também os poderes do clube tentando dar validade à eleição do dia 7, conclamando o Levenciano como novo presidente. Primeiro o campeão rejeitou, depois ele aceitou. Entenda todas essas notícias e essas informações assistindo o vídeo até o final. Roda a vinheta aí, que depois da vinheta, o Dieguinho vem com bastante informações pra vocês. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Giro de Notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pra primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quem é, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá também. Deixa que deixando o seu like aí, pra dar aquela moral ajudada no vídeo. E se tá bolado com alguma coisa, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, vamos começar falando da questão aí política do Vasco. É, hoje tivemos um dia agitado, por quê? Os poderes do clube resolveram fazer a ata e já conclamar o Levinciano como novo presidente do Vasco pela eleição direta que ocorreu no dia 7. Como o Levin conseguiu derrubar na justiça, a liminar que o Mussa tinha movido para que pudesse cancelar a eleição do dia 7 e marcar eleições online no dia 14, essa liminar foi derrubada, tão logo a eleição do dia 7 passa a ter validade. Até porque todos os poderes do clube já assinaram a ata da eleição, exceto o presidente Alexandre Campelo e o Mussa, que é o presidente da Assembleia Geral. Porém, o presidente da Assembleia Geral tem um vice, que é o doutor Alcides, que inclusive, quando o Mussa se retira do ginásio, né, devido à ação judicial, o Alcides tocou a Assembleia na ausência do Mussa porque ele é o seu vice. Ele assinou, como integrante ali da Assembleia Geral, falta, no caso, a assinatura do presidente Alexandre Campelo. E os poderes do Vasco foram à secretaria do clube hoje para poder protocolar e dar entrada na ata da eleição do dia 7, já conclamando o Levin seando como novo presidente do Vasco. Num primeiro momento, o presidente Alexandre Campelo não quis aceitar, pediu os funcionários que lá estavam na secretaria para não aceitar a entrada do documento. Porém, horas depois, o presidente Alexandre Campelo, após consultar o jurídico do clube, mandou dar entrada nos documentos e recebeu os documentos na secretaria. E nesse interim, primeiro, o vice-presidente do Conselho Deliberativo fez um vídeo ainda na secretaria demonstrando a sua indignação. Ele está tentando levar a ata para o clube dar entrada na eleição do dia 7 e aí isso foi negado. Ele fez um vídeo, eu vou colocar para vocês agora aí na tela e depois eu volto com mais informações. Confere aí. Aqui na secretaria do clube, eu, Sérgio Tavaio Romai, vice-presidente do Conselho Deliberativo, e o Maurício, que foi um dos secretários ad hoc da reunião da Assembleia Geral, estivemos aqui para protocolar uma ata de re-ratificação da Assembleia Geral. e no momento que eu entreguei os documentos às funcionárias da secretaria, principalmente a Manuela, ela se dirigiu a uma sala interna da secretaria e não sabemos o que ocorreu, só que o tempo já estava se passando e eu cobrei, cobrei, e então ela veio nos dizer que passou, passou por zap, depois de ter fotografado, para o diretor Eduardo. E este fez contato com o presidente Alexandre Campello, que deu a ordem que não se protocolasse nenhum documento a respeito do processo eleitoral do Vasco. Diante disso, o funcionário Alberto veio conversar conosco também, dizendo que a ordem era do presidente, que eles funcionários não poderiam de jeito nenhum descumprir essa ordem, de forma que essas atas de ratificação aqui não estão sendo protocoladas. Isso é importante para que seja fixado aí, na memória de todos, o que acontece no processo eleitoral do Vasco. tanto no antes como no durante e agora no depois, o que é lamentável. Vou deixar, mano. Desculpa, vamos lá. Bom, galera, o vídeo que vocês acabaram de ver foi do doutor Sérgio Romai, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Tenho mais novidades para trazer para vocês, mas antes, você acompanha aqui o canal Futebolá, se você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu 100% gratuitos na palma da sua mão, o aplicativo funciona tanto para Android quanto para iOS, você pode ver de graça os jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Neymar, Di Maria, Mbappé, Thomas Miller, todos esses craques de graça, Levandóvis, que é o atual melhor do mundo, a palma da sua mão, é só na OneFootball. Então baixe o OneFootball, OneFootball é parceira do canal Futebolá, e o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E aí, Dieguinho, daqui pra frente, resolvido? Morreu? Ainda não, porque até tem um novo pedido de reconsideração na justiça pelo Mursa, né, para que o juiz possa reverter a decisão, desembargador melhor dizendo, do último sábado, que deu novamente a normalidade para a eleição do dia 7. Se o juiz voltar atrás, ela é a eleição do dia 7, volta, vai na eleição do dia 14. E um jeito ou de outro, apesar de nesse momento o Levenciano ser o presidente eleito pela eleição do dia 7, não é algo ainda palpável, porque ninguém ainda abriu mão de correr atrás de tentar os seus direitos. Se tiver uma bandeira branca, aí pode-se ter um fim. No momento, a gente ainda espera essas batalhas judiciais aí, e até o presente momento, até pela ata assinada pelos poderes do clube, Luiz Roberto Levenciano, é o novo presidente do Vasco. E vamos adiantar a fita que agora vamos falar um pouquinho de futebol e de outras situações. O Levenciano deu uma entrevista há pouco ao canal do Vasco Caíno do Cerrado. O Thiago Fontes fez uma pergunta de possíveis jogadores que o Leven poderia estar trazendo para o Vasco. O Leven disse que está muito preocupado, quer correr algumas situações, porque jogadores que têm clube, têm contrato com outros clubes, a janela já fechou, fechou no dia 9. Porém, jogadores que não têm contrato com o clube, alguns estão livres no mercado, esses jogadores podem ser inscritos até o dia 30. Hoje é dia 16, teríamos aí 14 dias ainda para o Vasco, caso queira acertar com algum jogador, correr para inscrevê-lo. Se não, fechou o elenco, é esse aí mesmo. E o Leven disse que teria jogadores engatilhados. O próprio Balotelli, na festa de comemoração na sua casa, o pessoal ficou gritando, ô lelê, ô lalá, Balotelli vem aí, o bicho vai pegar. O próprio Balotelli gravou um vídeo saudando o Leven como presidente, mandando um abraço para o Cordelli dizendo que em breve ele iria se verinho. E aí foi levantado o nome de dois jogadores. Ele perguntou se interessava o Alex Teixeira e se interessava o Hulk. E o Leven sendo confirmou, disse que interessa sim, inclusive conversou com os representantes dos dois atletas. A situação do Alex Teixeira já é bem antiga, todo mundo sabe disso. A novidade aí é em torno do nome do Hulk. Ponta, né? Jogador que joga de beirada para o lado direito, ele é canhoto, tem 34 anos de idade já. O Leven falou que não faz nada sem conversar com o treinador, com o diretor executivo e ver também, né? Porque não adianta perder esse time, perder esse feeling agora e aí contratar um jogador caríssimo para o cara só jogar ano que vem. Ou mais tardar aí na Sul-Americana contra o Defensa e Ruxiça. Então não faria muito sentido. Então ele está com essa agonia por esse motivo. Por outro lado, que fique bem claro para todo mundo aqui, o Campelo tem a caneta até o dia 15 de janeiro. Ele não é obrigado a aceitar nada, ele não é obrigado a fazer transição. É um direito que lhe compete, que lhe assiste. Ele deu uma entrevista coletiva na terça-feira da semana passada dizendo que faria uma transição tranquila, sem problema algum. Mas daí, ele se retirar do cargo ou outra pessoa que vai chegar e vai mandar no período em que ele ainda é o presidente, isso não vai ocorrer. teria que haver também uma concordância por parte do Campelo. Primeiro, dele aceitar fazer uma transição nesse momento e segundo, ele se submeter a essas coisas que o Levin já gostaria de estar fazendo agora. Porque até o dia 15 de janeiro, legalmente, quem assina, quem manda, quem faz tudo no clube é o Campelo. A não ser que ele renunciasse o cargo dele, que ele não pretende fazer isso. Beleza? Então vamos aguardar. As novidades são essas. Houve entrada na secretaria do clube para poder reconhecer a legitimidade da eleição do dia 7 que teve o Levin sendo como vencedor e também o Levin comentou muito por alto, muito superficialmente, a situação do Alex Teixeira e também do Hulk. E aí, vem? Não vem? Vai ter mais batalha judicial? Teremos novos capítulos? É só acompanhar aqui o canal Futebolaço que qualquer novidade eu trago para vocês. Beleza? É isso, galera. O Diego nos pede por aqui. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto com a família e a qualquer momento o Diego em volta. Vasco. Tamo junto.